Tem que discutir a relação capital e trabalho no século XXI. Quem é empresário sério, quem é sindicalista sério, sabe que a gente não poderia ficar no século XXI tratando apenas da lei feita em 1943. Mas a gente também não pode abdicar daquilo que era conquista e que dava segurança ao ser humano mais humilde. Alguns direitos que foram tirados dos trabalhadores parecem pouco. Parece pouco, mas a reforma na aposentadoria fez com que um trabalhador que receberia normalmente R$ 2.000 vai receber R$ 1.300 agora. Parece pouco que uma mulher que poderia receber R$ 2.000 de pensão do marido vai receber metade disso. Olha, por que que as pessoas são levadas a sofrerem por conta de garantir a tal da estabilidade fiscal nesse país? Por que que toda hora as pessoas falam, é preciso, é preciso, sabe, cortar gasto? É preciso fazer superado? É preciso fazer teto de gasto? Por que que as mesmas pessoas que discutem com seriedade o teto de gasto, não discutem a questão social desse país? Por que que o povo pobre não está na planilha da discussão da macroeconomia? Por que que a gente tem meta de infração e não tem meta de crescimento? Por que que a gente não estabelece um novo paradigma de funcionamento nesse país? Eu quero dizer para vocês que a única razão que eu tenho de voltar a exercer o cargo de presidente é tentar restabelecer a dignidade do nosso povo. E a prioridade zero, outra vez, o mesmo discurso que eu disse em dezembro de 2003, de 2002. O mesmo discurso. não tem que mudar não tem que mudar uma única palavra. E eu quero dizer para vocês que quando eu terminar esse mandato cada brasileiro estiver tomando café estiver almoçando e estiver jantando outra vez eu terei cumprido a missão da minha vida. desculpa aí desculpa aí